Música A artesanal, ela se propõe a um produto de qualidade, né? Então ela foge um pouco do conceito de beber mais, beber por causa do calor. No começo foi bem difícil. As pessoas chegavam e pediam cerveja normal. Vocês não têm cerveja normal e a gente só tem cerveja especial, né? Cerveja artesanal. Apesar do consumo de cerveja estar crescendo, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, poucas pessoas ainda conhecem qual é o processo de fabricação e também como que essa cerveja pode ser melhor conservada até ela chegar na mesa do consumidor. Música Tudo começa no campo, o plantio da cevada. A cevada é um grão que é rica em amido e esse amido é o que vai fornecer o açúcar para a gente fazer a nossa cerveja. Quando o malte chega na cervejaria, a gente faz a moagem dele. Depois que ele é moído, a gente vai fazer a mosturação, que essa é a tina de mosturação. Aqui dentro é feita uma infusão de água e o malte moído. Depois que o processo de mosturação é concluído, passa para a tina filtro. Essa é a tina filtro. Aqui a gente faz a clarificação do moço da cerveja. Depois que ele clarificou, vai para a tina de fervura. Depois que o moço foi fervido, ele é resfriado e é levado para o fermentador. Hoje no Rio Grande do Sul, para um cervejeiro caseiro, os ingredientes que ele tem na maior parte são importados. Nós temos quatro ingredientes aí, o malte, o lúpulo, o fermento e a água. A água, nós temos água de ótima qualidade, mas os outros ingredientes são difíceis de ser encontrados. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de malte, só que esse malte já é pré-comprado pelas grandes indústrias, então a gente não tem acesso a ele. Se a gente fosse pensar somente com o negócio, a gente faria uma cerveja com adjuntos, com milho, com arroz. E isso é o que diferencia uma cerveja artesanal de uma comercial de grande escala. É a matéria-prima. Primeiro a gente faz a receita buscando um produto com sabor, com qualidade, e não pensando no custo da receita. Com relação ao transporte da cerveja em si, nós temos que considerar que quanto mais próximo do local de venda, melhor. Porque ela vai sacudir menos, ela vai trabalhar menos fisicamente. Por isso que vem aqui editado, né? Que a melhor cerveja é a cerveja que tu consegue enxergar a chaminé da fábrica, que tá tomando a mais fresca, né? Algumas das cervejas que vão ser transportadas por distâncias mais longas, elas passam, na verdade, por um processo de pasteurização. A pasteurização aumenta o tempo de vida útil em prateleira, fora do gelo. Então todas as grandes cervejarias pasteurizam suas cervejas. Muitas micro cervejarias também pasteurizam. Então com esse facilitador, o transporte e a logística se torna muito mais fácil pra poder enviar pra um distribuidor do Rio de Janeiro, que a gente tem, Santa Catarina, Bahia. Então isso aí facilita demais, né? Tu não precisa exigir um transporte de um envio num caminhão refrigerado, por exemplo, que custa muito mais caro e vai chegar pro consumidor final muito mais caro também. A Maniba optou por não pasteurizar. Então a nossa logística tem que ser muito mais rápida e muito mais ágil. A gente trabalha com cervejas artesanais muito em função da sustentabilidade e da questão da economia local, que a gente pretende fortalecer. Os primeiros imigrantes alemães que vieram pra São Leopoldo, eles já começaram a fabricar cerveja porque sentiam falta. De ter isso na dieta deles, no dia a dia. Então uma das primeiras cervejarias do Brasil se estabelece em São Leopoldo. Hoje em dia, se a gente for considerar o segmento das cervejas industriais e das artesanais, nós temos um crescimento das artesanais de em torno de 30% ao ano. Quando as industriais estão, na verdade, caindo no consumo, exatamente porque as pessoas estão se conscientizando que não precisa beber tanto. Tu pode beber menos e beber melhor.